Estamos de volta com os Donos da Bola, a Copa do Mundo chegando, começa quinta-feira e nós vamos chamar ele, Lucas Guatura, ao vivo, direto da redação, com as curiosidades e notícias mais comentadas pela galera na internet. É o quadro Mundão do Esporte. Roda daí! Fala, galera! Vamos chegando aqui no Mundão do Esporte, mais uma terça-feira, a gente ao vivo com vocês. E olha só, a gente admira muito o futebol de fora, né? Da Europa, mais aqui da América também. E a gente conhece jogadores que se destacam por jogar a Liga dos Campeões. Mas será que a gente sabe quais países esses jogadores se representam? É por isso que o Mundão do Esporte existe, fez um resumão pra você conhecer esses jogadores que vão estar na Copa do Mundo e que a gente não pode deixar de assistir. Coloca aí! Começamos pelo nosso Brasil, que tem Neymar, o cara que é mais pressionado pra trazer o Hexa pra casa. Na Alemanha, Toni Kroos, que tava no 7x1, nesse ano é o principal nome da seleção. No Egito, claro, ele, Mohamed Salah, é a esperança. E por falar nele, nesse vídeo mostra o jogador tirando a mão de um fã do ombro que ainda está lesionado. Tanto que o técnico já disse que Salah é dúvida pra estreia na Copa. Agora em Portugal, quem? Só podia ser ele, o monstro, Cristiano Ronaldo, a estrela do time. Griezmann, no meio de tantos craques, é quem se destaca na seleção da França, mesmo Mbappé vindo com tudo. Agora no meio dos nossos hermanos, nem precisamos falar sobre. Luizito Soares, companheiro de Messi, vem com tudo na seleção do Uruguai. Herói do único título mundial da Espanha, Iniesta, é a referência. Harry Kane, jogando muito pelo Tottenham, é o astro da seleção inglesa. O cara que brigou com o Zidane e por isso foi parar no Bayern de Munique, James Rodriguez é a estrela da Colômbia. Paolo Guerreiro vai comandar a seleção do Peru. A Croácia tem os seus destaques, mas Modric é o principal nome. Na Polônia também temos um craque de destaque e é ele, Lewandowski, estreante em Copas. E ele, titular do Liverpool, Mané é a promessa de gols do Senegal. Tá vendo? Tem muita gente que joga uma bola. A gente conhece quem? Neymar do Brasil, Cristiano Ronaldo de Portugal e mestre da Argentina. Mas é muita gente que vai estar presente nessa Copa do Mundo pra gente. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Se você aí de casa tiver uma sugestão, pode mandar no nosso Facebook, que é o facebook.com.br Os donos da Bola Vale. Eu vou ficando por aqui. Tchau, Andressa. Tchau, Carmo. Tchau, galera de casa. E até semana que vem. Na semana que vem não, rapaz. Quinta-feira você tá ao vivo aqui trazendo as informações do Mundial pra gente. Quinta-feira eu tô de folga. Quem está pensando o quê? Quinta-feira eu tô de folga. Pode deixar ele aqui no meu lugar. Boa sorte pra nossa seleção, né? Agora de volta pra cá, Liga Paulista de Futsal. O Ioca entra em quadra essa noite, quando receberá o Barueri. O jogo será às 8 da noite no ginásio do Itaguará. Carmo, time de Iguará ocupa a 12ª colocação na tabela geral, enquanto o adversário tá na 6ª posição. Só que jogando em casa não adianta. Precisa mostrar a força pra continuar subindo na tabela, né? O Ioca não faz um bom campeonato até agora, né, Andressa? Tá abaixo daquilo que se esperava, né? Com as mudanças feitas, não tá rendendo. Mas, né? Vem de derrota pro Corinthians, aquela coisa toda. Tem que buscar de novo aí a volta das vitórias. E nada melhor do que jogar em casa, né? Com o apoio da torcida. Belo ginásio do Itaguará contra o clube, que é um ginásio realmente muito bom, bacana. E aí dá pra fazer um bom jogo e torcer pra uma vitória, né? Porque o Barueri não é assim, Andressa. Pode estar numa situação melhor de classificação, mas não é assim. Um time que você possa imaginar daqueles top, né, do futsal paulista. Então, buscar a vitória aí que tá legal. Vocês viram o pessoal cumprimentando. A gente tem um estúdio aqui, um aquário. O pessoal passa cumprimentando a gente o tempo inteiro. Opa! Não, eu tava falando aqui... Antônio Carmo, por falar em comentário, né, em pessoa bacana. Amanhã a gente recebe aqui no programa, Ricardo Navajas, coordenador do Taubaté Vôlei. Vai trazer pra gente todas as novidades, os jogadores, os atletas confirmados. Quem vem mesmo, quando o dia chega, quando começa a temporada e tudo mais, né, Carmo? É, botar a casa em ordem, né? E é o nosso convidado amanhã, Ricardo Navajas, que é o gestor, o diretor, o homem que comanda o vôleibol do Taubaté Fumvi, que estará conosco amanhã. Você que é torcedor do vôlei taubatiano, se quiser mandar perguntas aí, pode mandar. A Andressa amanhã encaminha algumas, logicamente, pro Ricardo Navajas, que será nosso convidado especial. Então, você já pode entrar no nosso facebook.com.br, os donos da bola. Vale a galera da Lourdes Orbetelli e Vioto Tocha, torcida unidos pelo vôlei, estão convocados a mandarem as suas perguntas pra Ricardo Navajas amanhã, falando do Taubaté Vôlei, cara. É porque o vôlei, Andressa, ele não para nessa Copa do Mundo aí de futebol. O vôlei, agora mesmo, a Seleção Brasileira Feminina tá jogando nesse momento. É a Liga das Nações, né? O Liga das Nações Feminina lá na Itália, tá jogando lá contra, acho que a Bélgica. O masculino joga no final de semana também, tem mais duas semanas ainda de fase classificatória pra depois entrar na reta final e disputar. E lá estão os jogadores. Jogadores do Taubaté. Nessa seleção que vem pro Taubaté, né? Que estarão vestindo a camisa do Taubaté. Aliás, o Tales, Líbero, tá jogando uma enormidade. Tá arrebentando, tá jogando demais na seleção. Crescendo cada vez mais e é do Taubaté Vôlei. Agradecer aqui ao Luiz Felipe Trindade, Solange Rashid, Rogério Salles, Clemilton Freire, o Ronald Alves também, o Moisés Faria. Vamos receber esse recado aqui, a gente tá de olho, tá bom? Obrigada pela audiência. Amanhã a gente volta meio dia e meia, cara. Então, Andressa, até amanhã, gente. Adiós!